Hey abelhinhas e zongos Bom Iniciando um Big Brother Se você viu o vídeo E a mamãe já colou Ali ó, a parte de baixo E com a parte de cima Que já tava e a parte de baixo que ela colou agora E tá eu e minha amiga, a gente tá jogando Roblox juntas E daqui a pouco E daqui a pouco eu vou fazer meu devido de casa Então tá iniciando mais um BBD Um beijo e até daqui a pouco Hora do dever Galerinha, olha que bonitinha Gente, eu não tô colando Porque Já tá se entregando, tá vendo galerinha Acho que ela tá colando Ninguém nem falou nada Eu tô no Google Tradutor, por quê? Porque é em inglês E eu tô no início E eu ainda não sei muita coisa de inglês Eu sei o básico, né Assim, tô aprendendo ainda Mas, ó Eu já sei algumas coisas Isso aqui É onde bombeiros trabalham Isso aqui é bombeiro Isso aqui é onde Eu já sei algumas coisas E eu tô usando o Google Tradutor Pra eu conseguir Deixar tudo certinho Então É isso, gente Não estou colando Estou fazendo para fazer certo É uma cola para fazer certo Mais ou menos assim Vocês também colam, galerinha? Eu não colo Eduarda Pequeno Vaga Eduarda colando Eu não colo Meu Deus Não vamos atrapalhar a cola da Duda, gente Daqui a pouco a gente volta Tchau Tchau Que cola que eu achei É, só cola assim Tchau Mamãe, tchau Gente, olha Eu tô usando uma escrivaninha É, a Duda já tá usando Um pedaço de estudo dela Ela já usou Um pedaço de jogo Que ela já jogou Gente, mais um pedaço de jogo Ela já acrescentou Uma caixinha de som Que o papai deu pra ela Já tá cheio de lápis espalhado Gente, olha essa parte Só quero ver quanto tempo vai durar Posso mostrar? Pode É uma bagunça É cheio de coisa É uma bagunça Só quero ver quanto tempo vai durar O quarto arrumado E, galerinha, não sei se a Duda mostrou Mas eu e o papai completamos A parte de baixo Mostrei, mãe Olha, agora ficou a parede inteira Não aparece Tão bonitinho Quanto é pessoalmente Mas pessoalmente é muito mais bonitinho Pessoalmente é uma lindeza É Muito bonitinho mesmo Então, tchau Tchau Eu amo esse quadro Família como a minha E o Google pode encontrar Peraí Uma família louca dessa Galerinha, olha o que tá passando É BBD Bom dia, galerinha São nove e meia da manhã Dudinha Aqui é mais difícil acordar nela Porque ela só gosta de dormir Olha Na cama de cima Na cama de baixo Vem que a vazia Pra quando algum primo O amiguinho dela Vem aqui E ela gosta de dormir em cima Então pra mim chegar lá em cima E acordar ela é horrível Dudinha Bom dia, filha Do 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 Olha que vista Linda pra vocês verem Que vista mais linda Que a gente tem Do quarto da Dudinha Meu Deus do céu Hoje não dá pra ver as montanhas Eu acho que tem gente acordando Bom dia, minha flor Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor Bom dia, minha bebê Bom dia, minha bebê Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia pra galerinha Bom dia Bom dia, galerinha Bom dia Ó, hoje tem natação Vamos acordar pra ir pra natação Nove e meia Você tem meia hora Pra se arrumar Pra gente descer correndo Para a natação Tá bom? Galerinha, então Vou pegar o café da Duda Aqui rapidinho Duda, botar roupa Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Você até assustou a galerinha Galerinha, olha que sol É esse lá fora E essa criança Com preguiça De ir pra natação Vamos pra natação sim Levanta Acorda Acorda essa poeira Então Vou lá pegar o café da Duda Vou botar roupa dela rapidinho Quando a gente vai descendo pra natação A Duda Bom dia Então bom dia pra galerinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, galerinha Bom dia Olha o papel de parede da Duda Galerinha, eu tô apaixonada Nesse papel de parede Põe aqui embaixo se vocês gostaram Eu achei fofo Mimoso Colorido Alegre Não é? Você gostou? Lindo igual a mim Lindo igual a ela Fofurice Vocês sabiam que a Duda é uma fofurice? A Duda é uma fofurice, galerinha Tô cansado Vou lá pegar seu Galerinha, o que a Duda toma de café da manhã? Coloca aqui nos comentários Isso mesmo Eu vou lá fazer isso Que todo mundo já sabe Ai meu Deus Só isso que ela come Peraí, 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 peraí Peraí o que? Duda acordou de fofurice Qual o nome desse negocinho? Qual o nome desse negocinho da sua roupa? Fofurice raposinha 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 Calça de raposinha Dormiu em cima do lençol Não tirou o lençol Ontem tava tão cansada Que eu falei Beijo, Duda Boa noite Fui dormir Nem vi Duda dormir Demorou pra dormir você? Não? Papai falou que você demorou Que ele desceu aqui duas vezes E você ainda tava acordada Você tava com medo de dormir sozinha? Galerinha Porque a Duda voltou a dormir com a mamãe e com o papai Aí ontem à noite Ela resolveu dormir sozinha no quarto dela de novo Não foi, Duda? Você ficou com medo? Ficou? Mas mesmo assim Olha que bonitinho, galerinha Mesmo ela com medo Ela enfrentou o medo dela E dormiu sozinha a noite toda no quarto dela A mamãe fica muito orgulhosa disso Você também é assim? Você também dorme com a sua mamãe e com o seu papai? Você já tentou dormir sozinha? Duda, fala pra galerinha que dorme com a mamãe e com o papai Pra tentar dormir sozinha Ah, gente, não é ruim, não Não é ruim, não, né? Dá um medinho, mas deixa uma abajur O papai ontem deixou a abajur da Duda cedo Eu desliguei agora de manhã cedo quando eu desci Pede pra eles tentarem e colocar aqui nos comentários Se eles conseguiram dormir no quarto deles, né? Separado do papai e da mamãe Como é que foi a noite A gente quer muito saber, galerinha Eu tentava, mas aí Eu... Olha do ar, doida, porque o ar tá fazendo barulho E tá me congelando aqui embaixo Você desligue ela, por favor Eu sei o que tá aqui Olha, no pé da cama Você também acorda assim, com os cabelos pro alto? Aí Eu tentei dormir sozinha Uma vez Você dormiu uns quatro dias sozinha No meio da madrugada E eu fui lá pro quarto da minha mãe Ah, foi isso, lá na outra casa, né? Aqui ela dormiu quatro dias sozinha E depois voltou pro quarto da mamãe e do papai Aí como ontem, se você não viu o vídeo da surpresa que eu fiz pra Duda do quarto dela Vai estar aqui em cima nos cards Ontem ela voltou a dormir aqui no quarto dela de novo E espero que fique agora Porque o quarto dela tá todo arrumado Um quarto lindinho de princesinha Pra ela dormir, né? E não, pra ele ficar só de enfeite Que o outro era só de enfeite É, mas esse não vai ser E vamos parar de blá 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 Que tá na hora da natação Beijo, galerinha Na hora da natação a gente volta Voltecer Viu o meu escorrendo Ah, então dá bom dia pra galerinha pelo escorreto Olha, galerinha Tirar isso aqui um pouquinho Não reparem o banheiro da Duda Que tá lá, ó Tá todo bagunçado Olha como a Duda desce da cama dela Pro dia ficar feliz Bom dia Oi Muito legal esse escorrega que você escolheu, né? Sim É, a Duda que escolheu Por isso que ela fez essa bicama Pra ter uma escorrega grande Porque tinha umas camas pequenininhas Com escorrega pequenininho Aí ela Ah, mãe Eu já sou grande Eu não quero escorrega tão miudinho, não Não, gente Eu ficava assim O que você tá fazendo aí, Eduarda? É porque aqui eu apareço um infinito Aí eu fico assim O horizonte me leva Tão longe Será que eu vou? Ela se olha lá Ela se olha aqui É muito espelho no quarto de uma criança só Olha, gente A Duda Ih, tem quatro Dudas Meu Deus Eu não consigo uma Imagina e quatro Que quatro? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ai, meu pai do céu Eu vou ficar louca Beijo, galerinha É muito bobeirada numa casa só Daqui a pouco a gente volta Que horas tem? Vem aí Nove e trinta e um Mostra aqui pra galerinha Galerinha, olha Olha a fotinha de capa Dia cinco de abril E a Duda tem que dar dez horas na natação Ainda bem que é aqui embaixo no condomínio A gente vai correr pra chegar às dez Ai, Jesus Levanta a garota Vamos Galerinha, enfim Conseguimos Descer para a natação São dez e um Então a gente tem um minutinho atrasado Tô indo pra natação E eu tô com um roupão E a minha blusinha Porque, gente Eu gosto de ir até pra natação aqui do condomínio De blusinha Porque Ela tem proteção celular E eu E eu a peguei a usar blusinha, né? Antes eu não queria usar E agora eu só quero usar Gente, a mamãe comprou essa aqui Só pra natação Mãe Tchau, que a Duda agora vai pra natação Eu já saí da natação E foi Legal Vamos dizer assim Gente, desculpa Estourando assim De trás Então, galerinha Hoje a natação foi legal Mãe Segura aqui pra mim Por favor, mamãe Espera aí Galerinha, eu tô aqui terminando O almoço E a Duda tá gritando Mãe, me filma Mãe, me filma Vamos ver O que a Eduarda está aprontando Gente, eu fiz um slime lá em cima Não aconteceu nada Ele nem foi no tapete Galerinha, eu quero contar a história desse slime que ele tem Só que eu tô contra a luz Espera aí, deixa eu virar assim Deixa eu virar O que você tá vendo? Tá vendo o Lugos Rangel O flopado Flopadão Gente, tem esse slime Que eu tenho E vou mostrar o meu outro E eu tenho esse Que ele tá É aquele Bonzão Aquele bonito Mas, olha Ele não chique Ele é muito bom pra fazer isso Fica apertando Só que ele tá Bem durinho Mas, gente Ele é bonzão E O meu potinho de glitter Metálico Acabou Que que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho Desse slime Aqui dentro E olha O que É muito legal Olha isso Ele só tá É tipo Você faz E guarda aqui Aí tipo Ah, tô estressada Tô estressada Você pode tirar do potinho Só que como ele tá durinho Gente, fora Fora do potinho Ele é bem durinho Ele é mais estressante Fora do potinho Aqui, ó A caixinha da dúvida De guardar as coisas de slime Que tá tudo espalhado Pelo chão Mamãe, posso contar A história desse slime? Que história desse slime? Você pode tomar banho Pra ir pra escola Que você subiu pra fazer slime Você não gravou pra galerinha Já tá na hora da escola Tá São 1,53 Vamos contar Bom A minha água baricada Aqui de casa acabou Que que eu fiz Eu coloquei água E bicarbonato Ele não deu ponto Eu consegui pegar um pouquinho De água baricada Que eu tinha aqui de casa Mas dois pinguinhos Ele deu ponto bom Só que ele tava endurecendo Tava ficando duro Que que eu fiz Antes dele pegar Gente Ele tava ficando duro Assim Duro Igual a Esse aqui Mas antes Eu já tacou ele na mão Que que eu fiz Eu coloquei muito detergente Ele ficou mole Mole Ficou aguado Ficou na consistência de cola E aí Eu fui colocando Mais água Bicarbonato Mais água Bicarbonato Até ele pegar ponto E foi assim que surgiu Ele ficou como chicletinha É Olha Ele estica Gente Ele tava Muito grudento Então eu misturei ele Com um pouquinho Do roxinho Aí resolveu Resolveu Ficou bom E ele faz barilho E a Duda ainda com a roupa Molhada da natação Que nem a roupa molhada Ela tirou Vocês perceberam Então Duda vai tomar banho Tá bom Então Duda Galerinha Duda vai tomar banho Daqui a pouco a gente Vem Tchau Hora do papá Minha boca Toda suja Tá? Tá toda suja Hoje é dia de estrogonofe Batatinha Na palha e arroz Galerinha Agora eu vou papar Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau